Olá pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha! Bom, essa semana aqui a gente tem feito muita coisa interessante e ontem na mentoria com meus alunos, eu estava mostrando, a mentoria ontem foi no teclado, né? Então a gente estava dando uma estudada justamente numa música que é bem conhecida aqui no Brasil que se chama Asa Branca, e a gente estava justamente estudando a harmonia, como a gente faz a mudança dos acordes ali, claro, tem pessoas que estão começando a tocar o instrumento, e o objetivo da gente é sempre facilitar a aprendizagem das pessoas, então a gente também proporciona muitos materiais de estudo, então isso é legal. E esse material da Asa Branca eu vou compartilhar aqui com vocês, e aí eu quero mostrar também que um material semelhante com a música Vilarejo, com a música dos tribalistas, já está disponível lá no Instagram da gente, que é o arroba tutoriais em música, tá? Então se você gostar desse vídeo aqui, que eu vou mostrar o material que a gente está usando para a Asa Branca, nos cursos, se você quiser, isso com a música Vilarejo, é só seguir a gente lá no Instagram, arroba tutoriais em música. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Olha o que é que tem aqui. Eu coloquei, eu escrevi a melodia, eu escrevi a cifra, eu dei de bandeja aqui, as notas que a gente vai ter que tocar para cada cifra, e é isso que a gente vai dar uma estudada aqui agora. É muito comum a pessoa, quando está iniciando, ela aprender que o Dó maior, a gente toca aqui, Dó Mi Sol, não tem nada de errado nisso, mas aí depois quando vai tocar o Fá maior, a pessoa muda a mão toda para cá, para tocar o Fá maior aqui, e depois para tocar o Sol maior, muda para cá, e depois na hora de voltar para o Dó maior, tem que ficar procurando para poder cair no lugar certo, na hora certa da música. Só que essa não é a única maneira, essa é uma das maneiras, e eu diria que é uma das mais complexas. Por quê? Porque você tem que ficar tirando a mão do teclado, mudando a mão de posição, tirando a mão do teclado, mudando a mão de posição. E eu já gosto de trabalhar pensando na ideia do encadeamento, ou seja, o encadeamento é aquele movimento bem curtinho, que eu aproveito as notas que são notas em comum, e aproveito também as notas que já estão vizinhas ali, ou seja, o movimento da mão é muito pequeno. Por exemplo, olha o que vai acontecer aqui, eu vou tocar o meu Dó maior com a mão direita, dessa forma aqui. Eu estou com o polegar, o dedo 2 e o dedo 4. E aí depois, para mudar para o Fá maior, eu aqui mesmo vou manter essa nota Dó, vou atingir essa nota Fá aqui com o meu dedo 5, e vou mudar o meu polegar agora para a nota Lá. Então olha que legal, a minha mudança do Dó maior para o Fá maior agora é bem pertinho, e eu sequer tirei a mão do teclado, inclusive o meu dedo 2, que é esse dedo aqui, que é o dedo indicador, no piano o dedo 2 é o dedo indicador, e aí ele serve aqui como pivô para que eu possa manter a mesma nota e fazer essa mudança. Então ontem a gente estava treinando muito no teclado a mudança, o movimento, de sair de um acorde e voltar para o outro, sair de um acorde e voltar para o outro. E é isso que todo mundo precisa praticar, o movimento. Quando a gente domina o movimento, a gente domina a mudança do acorde, e aí quando a gente domina a mudança do acorde, a gente domina a música. Legal, né? Duvido que alguém já tenha dito para você isso, trabalhe o movimento, você quer desenvolver essa ideia aqui do movimento. E aí quando eu vejo aqui, eu já saí com a minha mão direita do acorde de Dó maior, já fui para o Fá maior e também já voltei para o Dó maior. Que legal. O que é que eu preciso fazer agora? Ver como é que eu vou sair do Dó maior e chegar no Sol maior, para depois voltar para o Dó maior. Então se eu estou aqui no Dó maior, eu agora vou manter o meu polegar aqui na nota Sol, e vou simplesmente descer com os mesmos dedos 2 e 4. Eu estava aqui, 1, 2 e 4, e agora eu estou aqui, 1, 2 e 4. Como a minha ideia é dominar o movimento, eu vou treinar isso aqui. Dó maior, Sol maior. Dó maior, Sol maior. Dó maior, Sol maior. Então olha aqui, o meu primeiro sistema já está resolvido. Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Massa, né? Muito simples. Claro que é simples para mim que já toco isso, que já estou acostumado com o movimento. Para muitas pessoas, isso requer um estudo lento, progressivo, gradativo. E eu vou dizer que você aqui nesse vídeo vai ter acesso a essa maneira de estudar, lenta, progressiva e gradativamente. Muito legal. Vamos ver o segundo sistema. A gente teve aqui o Dó maior. E aí depois a gente vai para o Fá maior. Já estudamos isso aqui, está tudo certo. E agora então a gente vê que depois do Fá maior, a gente já vai para o Sol. Então eu preciso treinar agora. Para dominar o movimento, sair do Fá e vir para o Sol. Sair do Fá e vir para o Sol. Sair do Fá maior e vir para o Sol maior. Muito legal, né? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. E depois é só vou sair do Sol maior e voltar para o Dó maior. Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Porque também há judiação Muito legal, né? Mas, Carlinhos, você está usando os acordes invertidos aí. Você está começando o Dó maior com a nota Sol aqui no baixo. Não, repara que a minha mão esquerda Está justamente aqui, ó. O que está acontecendo? MD é a minha convenção aqui para a mão direita. E eu estou dizendo aqui quais são as notas que eu tenho que pressionar para cada acorde. E a minha mão esquerda também está aqui, ó. ME. Então, o que é que vai acontecer? Ó. Meu Dózão aqui na hora do Dó maior. Meu Fázão aqui na hora do Fá maior. Meu Solzão aqui na hora do Sol maior. E aí eu vou, tá? Se eu quero praticar a mão esquerda isoladamente E tem muita gente que me escreve Maestro, como é que eu faço para trabalhar a mão esquerda? Como é que eu desenvolvo a mão esquerda? Então, o que é que a gente deve fazer? Numa partitura como essa aqui Fica muito claro para a gente O momento exato da mudança do acorde. Então, olha o que é que acontece. Quando olhei É justamente no olhei Que vai chegar o Dó maior. Está dito aqui para quem não sabe a cifra ainda. O C é o Dó maior. O F é o Fá maior. O G é o Sol maior. Então, olha o que é que eu quero fazer. Eu quero agora praticar a minha mão esquerda apenas. Eu vou colocar o meu dedo 5 aqui Que é o dedo mindinho Aqui na nota Dó. Eu estou usando a convenção Dó 1 Essa nota mais grave aqui do meu teclado. E o Dó central Eu estou chamando de Dó 3. Eu sei que muita gente já considera o Dó central Dó 4. Mas eu não quero discutir essa polêmica. Se o Dó 3, se o Dó central é Dó 3 ou é Dó 4. A gente já sabe que por uma questão histórica E na questão do espaço-tempo Teve gente que chamou o Dó central de Dó 3 Teve gente que chamou o Dó central de Dó 4 E ainda hoje isso causa uma polêmica absurda E eu sei que está caminhando para todo mundo chamar o Dó central de Dó 4 Mas aqui no meu vídeo eu estou usando o Dó central como Dó 3 Então é por isso que está dito aí Dó 3 é esse aqui Sol 2 é esse aqui Mi 3 é esse aqui É uma forma apenas de ensinar Como parte de um processo Para depois eu explicar Que isso aqui já pode ser chamado de Dó 4 Então só para explicar um pouquinho essa questão Então é por conta disso que eu coloquei aqui Que a minha mão esquerda Com o meu dedo mindinho Está aqui no Dó 1 Certo? E aí depois o que vai acontecer? O meu dedo 2 já está aqui No Fá Se eu cuido Um dedo para cada tecla Certo? E eu toquei aqui A mão esquerda com o dedo mindinho O dedo 2 Que é o dedo indicador Já vai estar aqui Na nota Fá E o polegar Já vai estar aqui Na nota Sol Então é um bom treino Para a mão esquerda Eu ficar lendo a cifra E aí cantando a partitura Já que é uma melodia que todo mundo conhece Ou pelo menos aqui no Brasil Praticamente todo mundo conhece Então Quando li a terra ardendo Qual fogueira de São João Legal, né? Eu perguntei A Deus do céu Ai Por que tão Mãe Judiação Então olha como é bacana Como é legal A gente conhecer As notas aqui Na partitura Porque a gente vai saber Exatamente A sílaba certa E a nota certa Para eu tocar A minha mão esquerda Na mesma hora E eu não estou dizendo Que é fácil Eu estou dizendo Que é justamente Um processo Para aprender isso Que leva tempo E é por isso Que desde 2010 Eu estou aqui Preparando material Para disponibilizar Para as pessoas E é por isso Que eu vou aproveitar Esse momento do vídeo Para pedir para você Deixar o like Aí para a gente E se você conhece Alguém que possa Gostar Desse tipo de material Compartilha com ele Passa para ele o vídeo Tá? Pelo WhatsApp mesmo Você apertar aqui Compartilhar aqui embaixo Manda pelo WhatsApp E aí a pessoa Já vai poder assistir também Então aí Depois o que a gente fez Na mentoria de ontem A gente começou a juntar A mão esquerda Com a mão direita Então olha o que acontece Quando olhei Minha mão direita Já sabe que é Sol Dó E Mi Minha mão esquerda Já sabe que é Dó Então Quando olhei A terra Ardado Legal, né? E aí Eu agora quero praticar A minha mudança Usando as duas mãos Olha que treino bacana E a mão direita Tá pertinho Ó Esse é o treino E agora eu vou sair do Dó E vou para o Sol E vou voltar para o Dó E vou voltar para o Sol E vou voltar para o Dó Lembrando que o Sol Eu estou tocando com o meu polegar Na mão esquerda Então olha aqui Certo? E aí depois eu quero começar a brincar com isso Eu agora quero ir para o Fá Ah, eu agora quero ir para o Sol Ah, eu agora quero voltar para o Fá Ah, eu agora quero voltar para o Dó E aí eu começo a simplesmente Ficar fazendo mudanças Que a minha cabeça vai determinando aqui Só para treinar Eu estou treinando Eu estou estudando E aí quando eu pratico muito isso Que eu me deparo com uma partitura Como essa Que tem uma cifra aí Fica muito fácil agora para eu resolver Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que também há judiação Muito legal, né? Muito legal Agora é claro Que para os alunos A gente precisa entender Que cada pessoa Está num nível ali De desenvolvimento Da coordenação motora Da mudança Da troca do acorde E tudo mais Então olha que bacana Que a gente resolveu produzir E a gente, claro Vai compartilhar com todo mundo Que está assistindo esse vídeo E para isso Basta clicar no link Que está aqui na descrição Desse vídeo Para você ir para uma página Onde você vai encontrar Diversos podcasts E aí deixa eu mostrar Repara o que está acontecendo aqui Asa branca 40 45 50 55 60 65 Carlinhos, o que é isso? Isso aqui é justamente O metrônomo Que eu tenho aqui Para cada podcast desse Então se o cara Então se o cara está começando Está bem devagarinho mesmo Para poder trocar os acordes Na hora certa E claro que ele pode treinar também A melodia Porque aqui está completo E está com o metrônomo Então o que a gente quer É justamente Promover material de qualidade Proporcionar material de qualidade Para que as pessoas possam Gostar de estudar Então repara Vou botar um asa branca aqui A 40 É bem lento Ó Ó Muito legal, né? Muito, muito, muito legal E é claro que isso aqui Você repete quantas vezes Você precisar No 40 Para quê? Para que você possa mudar O acorde na hora certa Ou se você quiser Tocar a melodia Ah, Carlinhos Eu estou aprendendo A tocar Aqui no teclado As notas E eu quero ver Se eu estou tocando As notas certas E na hora certa Coloca o podcast E toca junto É para isso que serve Tá? E aí você vê Que você já resolveu Que no 40 Você já está tocando direitinho Aí o que é que você faz? Você vai para o 45 Que vai ser um pouco mais rápido Vamos ver aqui Vai mudar para o Fá maior Certo? Vai voltar para o Dó Sol Dó Sol 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 Muito legal, né? Muito legal E claro Eu já ensinei aqui Quais são os acordes Que eu estou usando Claro Com a cifra Você tem liberdade Para tocar em outra oitava Para montar o acorde De outra maneira Pessoal do violão Que quiser também praticar Teve muita gente agradecendo André Massa Que você está tocando ali O Unchained Melody E a gente vai fazer Para a semana A segunda parte Certo? Então aproveita Pega as cifras aqui Começa a tocar Vai na página Pega o podcast Ah, Carlinhos Está muito lento isso Eu acho até mais difícil Eu particularmente Acho mais difícil Mas eu tenho que entender Que tem pessoas Em estágios diferentes E aí então Eu quero pegar Num andamento Um pouquinho mais rápido Aí você pega aqui Um 70 E aí você vai ver Que está aqui No 70 Muito legal, né? E aí claro O objetivo da gente Qual é? Dominar o movimento Como é que a gente Vai ter certeza Que a gente já está Dominando o movimento Que a gente está Tocando a melodia E que a gente Está tocando Os acordes Lembra que aqui Essa é uma maneira Muito comum De se divulgar Música No mundo todo Você escreve a melodia Você escreve uma letra Quando ela tem E você coloca Uma cifra aqui Todos aqueles Real book Fake book Que o pessoal Do jazz Usa muito Tudo Dessa maneira Aqui Então o que você tem Que fazer Você que toca piano E toca violão Você toca harmonia E você canta Isso aqui Você não precisa Necessariamente Tocar a melodia E tocar a harmonia Ao mesmo tempo Você pode também Praticar tocando baixo Ao invés de tocar O acorde todo Toca a melodia Com a mão direita Se você está no piano E o baixo Com a mão esquerda Ou monta o acorde Na mão esquerda Enfim As possibilidades São inúmeras Agora O legal É quando você Domina o movimento E quando é que você Vai saber Que você está Dominando o movimento Quando você chegar aqui Por exemplo No 100 E aí você vai ver Que é um pouquinho Mais rápido Não é isso mesmo E claro Nesse estágio aqui O que eu estou querendo É que o aluno Consiga desenvolver Essa ideia Da mudança Do acorde Para a nota certa Na hora certa E um estágio Posterior Que vai acontecer Daqui a algumas semanas É justamente O cara começar A É justamente Colocar A levada Mas é um outro Movimento Que se precisa Dominar Essa coisa De colocar No nosso caso Aqui um baiãozinho Uma coisa assim E isso Vai ser depois Por quê? Porque é um processo Por quê? Porque leva tempo Tá? Então você Que não está estudando Ainda Pega o instrumento Aí Segue a gente Lá no Instagram Que eu vou mostrar Agora que tem também Para a música Vilarejo Só que o Vilarejo Está somente Lá no Instagram Não estou fazendo aqui Está somente lá Então deixa eu mostrar Aqui o podcast Com o Vilarejo Lá eu já Postei vídeo Ensinando a harmonia Da primeira parte E da segunda parte E ensinando a melodia Da primeira parte Amanhã provavelmente Eu vou fazer o da melodia Da segunda parte E já estou disponibilizando E já estou disponibilizando O podcast Com a melodia E a harmonia Da primeira parte Então repara Podcast Vilarejo E vai do 40 Até o 125 Para a pessoa Poder ir Treinando Gradativamente A partitura Já está lá Com a harmonia Com a melodia Já está tudo certinho Deixa eu pegar aqui Um andamento intermediário Aqui Porque o lento demais Também é difícil Às vezes A gente até Para perceber a música Então deixa eu pegar aqui Para você ouvir O podcast Está bem legal Então deixa eu pegar aqui Amém. E o bom é que o metrônomo está aí juntinho para dar referência para você, porque mesmo que você, deixa eu voltar a olhar na tela maior aqui, mesmo que você, e essa tem sido uma, eu estou assim, eu sou um pesquisador, eu gosto muito de pesquisar e desenvolver novas coisas e aproveito para ir divulgando e mostrando aqui. Então, assim, eu percebi que muito da dificuldade dos meus alunos está justamente na ideia do tocar junto com o metrônomo, que é uma coisa que eu defendo porque é o estudo correto. A gente se desenvolve na música quando a gente vai justamente acelerando um pouquinho e quando a gente consegue tocar isso mais rápido, significa que a gente está dominando o movimento. E o que você chama de dominar o movimento, Carlinhos? É a gente conseguir fazer um determinado movimento e não importa isso em qual instrumento a gente está. Se a pessoa está tocando a asa branca num violino, ela vai ter um determinado movimento aqui na mão esquerda e o do arco aqui na mão direita. Se a pessoa está tocando num violão, ela vai ter o movimento aqui da mão direita e aqui da esquerda, diferente do movimento do violino, mas é um movimento. Se a pessoa está tocando no teclado, no piano, ela está aqui. Se ela está tocando num clarinete, ela está aqui. Se ela está tocando num trompete, ela está aqui. se ela está tocando numa trompa, está aqui trombone, está aqui mas é o movimento o que é que tudo isso tem em comum? a música e o movimento então o que a gente quer é isso proporcionar material para que as pessoas consigam estudar e era sempre a dificuldade assim que a gente ouve, a gente lê lá nos grupos de whatsapp, os alunos falam porra Carlinhos, quando fala de metrônomo, aí eu não consigo aí eu não consigo aí eu falei, poxa, então vamos fazer uma experiência aqui aí vem a ideia da pesquisa do pensar para resolver um problema eu vou fazer agora então esses podcasts onde eu coloco a música e coloco também o metrônomo, ou seja não vai ficar aquela coisa seca para a pessoa tocar, vai estar ali com o ambiente musical com a música para que ela possa tocar junto e às vezes até sem perceber sem ter essa consciência no primeiro momento de que ela está estudando com o metrônomo ela vai conseguir tocar e claro, gradativamente aí vai ficando mais fácil o estudo com o metrônomo muito legal, né? muito legal então, ó, se você quer tocar o vilarejo está tudo lá no Instagram claro que eu vou postando assim gradativamente eu não faço logo tudo de uma vez não porque ficaria um vídeo monstruoso e a gente também está descobrindo como usar o Instagram o Instagram é uma ferramenta bem mais recente o YouTube eu uso desde 2010 então eu já sei como produzir o vídeo como produzir a partitura como mostrar aqui no Instagram eu estou aprendendo ainda minha equipe está aprendendo também a gente está se desenvolvendo vendo quais são as melhores ferramentas e tudo mais então a gente está crescendo e tem novas ferramentas quando a gente atinge lá 10 mil pessoas e essa é a nossa meta a gente está trabalhando para desbloquear essas ferramentas então se você puder seguir a gente lá no no Instagram se puder compartilhar está tendo bastante material bacana não é o mesmo material que está aqui no YouTube tá Carlinhos tu é doido tu está produzindo material para o YouTube e para o Instagram é cara eu já falei que o meu canal do YouTube eu não abro mão eu não abro mão é uma coisa que eu faço porque eu gosto muito eu aprendo muito e eu ensino muito então eu estou aqui é só para finalizar esse vídeo aqui eu já queria dizer que o curso das 15 melodias está sendo reestruturado está tendo vários vai ter a gente está promovendo agora vários podcasts como esse com diversos andamentos ali com a melodia e com a harmonia porque eu também coloco a partitura com a a cifra ali na harmonia então você pode pegar e você pode tocar tanto a melodia o objetivo do curso maior é fazer com que você desenvolva o movimento necessário no seu instrumento para você aplicar no seu instrumento as melodias que a gente coloca lá são melodias conhecidas então tem azul da cor do mar tem a música do Titanic tem o Aleluia tem uma série de melodias conhecidas e justamente para que as pessoas consigam tanto ler como também trabalhar a percepção auditiva muita gente fica assim naquela dúvida se eu desenvolver o meu ouvido eu não preciso aprender a ler a partitura e tem gente que acha o contrário se eu aprender a ler a partitura eu não preciso desenvolver o ouvido eu particularmente gosto do caminho do meio eu gosto de ensinar para as pessoas que é bom ter ouvido e é bom saber ler tá eu vou exatamente nessa linha por que que eu digo que isso é bom porque é isso que eu sei fazer é isso que eu que as pessoas que me elogiam falam porra esse cara faz uns arranjos legais ele tem um bom ouvido ele sabe ensinar eu sei ler e eu sei perceber então aqui no canal a gente tenta isso então no 15 melodias que já são 23 melodias de tanto bônus que a gente vai colocando tá tem esse tipo de material então se você gostou disso que a gente fez agora com a asa branca e se você tá gostando lá do 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 instagram o 15 melodias vai ser uma boa é compra pra você a partir da próxima semana ele vai custar apenas 67 reais 67 tá então aguarda um pouquinho se você quer comprar espera um pouquinho que a gente tá dando uma reformulada terminando de preparar esses podcasts com esses diversos andamentos e aí claro quando tiver disponível eu já vou mostrar aqui também a gente tá fazendo uma campanha de divulgação também pela internet pra ver se isso circula beleza lembrando que esse material todo da asa branca você acha no link que tá aqui na descrição do vídeo é só clicar aqui embaixo que você vai pra minha página você vai achar tanto a partitura lá como os diversos links com os podcasts asa branca 40 asa branca 45 asa branca 50 asa branca 55 aí é só você clicar naquele que você estiver estudando e aí você ouve e você se desenvolve e o mais importante é isso gostar de estudar tá é isso que eu busco fazer nos meus alunos fazer com que eles gostem de estudar que eles queiram estudar beleza obrigadíssimo moçada um forte abraço até a próxima vou dizer aqui não pare de ouvir nem pare de pensar porque no vídeo de ontem a Ângela me escrachou falou porra esqueceu do não pare de ouvir nem pare de pensar um beijo Ângela obrigado então não pare de ouvir nem pare de pensar nunca vamos nessa valeu